Meus amores, vamos ter um passo a passo desse cabelinho aí, e eu tenho várias dicas aí pra passar pra vocês, viu? Eu iniciei logo com a lavagem, porque ela chegou com o cabelo já escovado, então não dava pra mostrar o antes de cara pra vocês, mas depois da lavagem, eu vou mostrar como é o cabelo dela. Ela queria fazer alguma coisa pra alisar, porém o cabelo dela, crespo, muito fino e estava um pouco sensibilizado. Eu fiz o teste de mecha com a progressiva, mas o cabelo não aguentou, né? O cabelo não passou no teste. Aí eu fiz um teste de mecha com botox. É importante você fazer um teste de mecha com botox, porque tem cabelos que nem botox aguenta, viu? Porque a gente não pode deixar de se atentar, que o botox também é uma química. Então, no botox, o cabelo passou no teste, porém, não iríamos fazer o cabelo dela pra um procedimento como progressiva, né? Aquele liso de progressiva. Então, eu trabalhei de acordo com a fibra do cabelo dela. Eu ia trabalhar no selamento de acordo com o que o cabelo me permitisse. Então, fiz aí o uso com o MyTox, da MyFuse, que o MyTox, ele é um botox excelente. Ele vai ter vários ativos hidratantes na formulação, tem o ácido prolisca, ácido suave. Você pode estar fazendo em cabelos grisalhos e loiros, sim. Mesmo não sendo um botox matizador. Então, o propósito do vídeo aqui é mostrar pra vocês como elaborar um botox sem ser matizador em cabelos grisalhos ou loiros. Primeiro, lavar bem o cabelo. A parte da higienização é muito importante. E eu usei o shampoo da Prolis, um shampoo de limpeza, pra realmente estar preparando esse cabelo pra receber a química. Sequei aí em torno de 90%. Na verdade, gente, o cabelo dela seca, é tão poroso, tão seco, que você sai do lavatório e o cabelo já tá seco. Então, assim, o cabelo, o ideal mesmo é você trabalhar com o botox, um cabelo mais úmido, viu? Tipo 80%, 70%. Às vezes eu vinha borrifando o cabelo pra umedecer, né? Molhando ele, porque ele secava muito rápido. Então, é bom você deixar sempre um pouco mais úmido ao aplicar o botox, porque o botox, ele é mais concentrado. Aí fiz a aplicação por toda a mecha. Vale lembrar que o botox da MyFuse não tem formol, zero incômodo. E você consegue trabalhar em todo tipo de cabelo. Tanto resultados de redução de volume, como liso, dependendo do cabelo, ele é liso assim, viu? Até 100%. Claro que vai mudar o procedimento. E você também pode estar usando em cabelos cacheados, só pra abrir os cachos, deixar sem frizz, deixar os cachos mais hidratados. Você também tem essa opção usando o MyTox da MyFuse. E como ele tem muitos ativos ali hidratantes na formulação, ele vai deixar o cabelo muito macio, realmente sem frizz, com brilho. Então, vale a pena, sim, você tá até mesmo usando aí como técnica na parte aí das cacheadas, né? Aquelas cacheadas que só querem mesmo pra descer um pouquinho os cachos e reduzir o frizz. Após o tempo de pausa de uma hora, eu tirei 100%. Uma dica muito importante, muito importante. A primeira dica pra você trabalhar em um cabelo grisalho ou loiro, com uma redução bem legal, deixa uma hora. Geralmente, o Botox é 40 minutos, mas você vai deixar uma hora. A outra dica, sempre quando for pra tirar, sempre tirar 100%. Sempre tire 100% pra você não amarelar esse cabelo. Tanto grisalhos como loiros, viu? Aí, a outra dica aí, ó, muito importante. Usar o MyLise, que é esse selante onde vai proteger ali o cabelo. Ele tem proteção térmica, viu? Ele tem ativos hidratantes onde vai proteger a cor do cabelo. No cabelo dela, eu não selei com escova. Eu não selei por quê? Porque eu só queria trabalhar onde estava com a raiz crescida, né? Eu não poderia ultrapassar essa parte lisa, porque já era um cabelo sensibilizado. Então, eu usei só na parte mesmo que estava crespa, né? A parte natural. E vim selando com a chapinha na temperatura de 375 Fahrenheit. Da Lise Supreme. Mas, preste atenção. No decorrer das mechas, eu percebi que o cabelo demorava muito pra selar nessa temperatura. Então, quando foi mais lá em cima das mechas, eu aumentei a temperatura. Uma dica importante, faça sempre dois testes de mechas pra você verificar até que ponto esse cabelo aguenta ser alisado. Se ele vai ter desbotamento de cor nessas duas temperaturas. Ou se ele vai... qual a redução de volume que ele vai ter naquelas temperaturas. Eu, geralmente, eu uso as duas menores temperaturas, porque eu sei que cabelo grisalho e loiros, a gente realmente não pode estar usando uma temperatura a mais, né? Depois de três mechinhas, eu aumentei a temperatura pra 410 Fahrenheit. Eu percebi que como o cabelo estava demorando a selar, então, eu aumentei a temperatura pra 410 Fahrenheit. E eu percebi que nessa temperatura o cabelo, ele não desbotava a cor. Então, eu fiz o cabelo inteiro nessa temperatura de 410 Fahrenheit. Mas isso, você... não são todos os grisalhos, viu, gente? Tem grisalhos que não... que não suportam essa temperatura, que ele é amarela. Então, depende muito do cabelo. Depende muito do cabelo. E isso você vê com avaliação. Eu vim selando várias vezes. Vale lembrar uma coisa. Quanto menos temperatura, mais vezes você vai ter que passar a chapinha. Quanto maior a temperatura, menos vezes você passa a chapinha, viu? É uma regra simples, porque quando... Pra gente ter realmente um alisamento, a gente necessita de uma temperatura no mínimo de 200 graus Celsius. E isso vai depender do cabelo. Se o cabelo for grosso, você não vai conseguir alisar com 200 graus Celsius. Vocês conseguem ver que eu selo bastante vezes e esse cabelo, ele não amarela? Mas olha como ele tem dificuldade em selar. O fio dela, essa parte natural do cabelo dela, é realmente bem crespa. No cabelo dela, com a avaliação que eu fiz, a gente ia ter um resultado aí em média de 80% de volume. Que seria ótimo, né? Porque assim, ela queria realmente, pelo menos, que baixasse o volume do cabelo. Porque tava muito volumoso e o cabelo dela não ia aguentar a progressiva. Então, daria pra, pelo menos, disfarçar com o Botox. Na parte do comprimento, eu selava, eu juntava, às vezes, 5, 6 mechas. Deixava a mecha mais grossa e vinha selando elas todas juntas pra dar só uma alinhada aí no meio e pontas. Mas sem colocar tanta temperatura. É só pra dar um pouco mais de alinhamento porque tava um pouquinho volumosa. Até que eu apliquei o produto no cabelo inteiro, né? Mas na hora do selamento, eu vinha só poucas vezes selando esse cabelo. Pra realmente não prejudicar a fibra do cabelo. Os detalhes da chapinha, como era um cabelo que eu precisava selar bastante aí, né? Pra ter um bom resultado. Então, eu sempre revia as mechas pra ver se necessitava dar mais uma repassada aí. Como, por exemplo, nessas que vocês estão vendo. Vale lembrar que todos esses produtinhos aí da MyFuse, você encontra no site. O site da MyFuse tá tendo várias promoções. Então, você pode entrar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E eu também tenho um cupom de desconto, caso você quiser adquirir aí mais desconto nas suas compras. Eu vou deixar todas as especificações na descrição do vídeo, viu? Após fazer aí toda a parte do selamento, eu vim aí finalizando usando o perfume My Lease. Que também é um novo lançamento, gente. Esse perfume é simplesmente maravilhoso. E ele tem silicones ali, ele deixa já o cabelo bem macio, brilhoso. Aqui é o resultado. Vocês podem ver que o cabelo ficou com zero amarelamento. O resultado ficou incrível. A cliente amou o resultado. Ela lavou o cabelo em casa. Ela mandou um áudio pra mim. Ela falou, meu cabelo simplesmente ficou perfeito. Ficou um resultado mais do que eu já esperava que ia ter. E é isso, né? Quando a gente usa produtos de qualidade, a gente sabe que os resultados realmente são de qualidade também. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.